Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer uma pizza de frigideira. É um negócio muito simples que dependendo da forma que você fizer fica muito gostoso também. Um dos intuitos de passar essa receita é que o Brasil é um país muito grande, um país enorme. E tem lugares que são tão pequenos que não tem uma pizzaria e que as pessoas também não têm conhecimento de técnica nenhuma. Então como a internet hoje é globalizada e chega em lugares tão remotos, eu acho que isso vai poder ajudar. E também dependendo da forma que a pessoa fizer, ela consegue até desenvolver um trabalho em cima disso. Dá para se profissionalizar um pouco mais e começar a atender. A gastronomia, a área de alimentação, ela é muito ampla. Você pode fazer muitas coisas com ela. A pessoa que está, às vezes, desempregada, começa a fazer alguma coisa, começa a atender para os vizinhos. E isso acaba ajudando ela a superar um momento difícil, uma crise, um momento de desemprego. Eu acho isso muito válido. Então essa receitinha aqui é o seguinte, eu uso ela como? Às vezes eu estou com vontade de comer uma pizza e não estou com vontade de acender forno, de fazer uma coisa assim em grande escala, maior ou trabalhosa. Eu faço desse jeito e fica uma delícia. Fica uma delícia mesmo. Primeiro porque os ingredientes são bons. A massa é a massa que eu faço, é de longa fermentação. Só aí já é uma massa saudável, uma massa saborosa. O molho, também é um molho muito gostoso, um molho meio rústico. E o processo você vai fazer o quê? A gente vai fazer umas gambiarras, para ficar legal. E fica legal, faz sucesso. Então, para começar, a massa que a gente vai usar é a massa que eu já dei a receita, que é uma massa que eu faço de longa fermentação. A receita está no canal aí, pode procurar fazer. É a mesma massa. O molho, que eu vou usar aqui nessa pizza também, é o mesmo molho que eu já dei a receita também aqui, expliquei como é que faz. Tá bom? Então, vamos partir para lá. Para o negócio. Está aqui, vamos mudar de novo aqui a situação. Aqui tem uma massinha, eu peguei ela, já está fermentada, já deixei o tempo, coloquei aqui na farinha, coloquei dentro dessa vasilha aqui, nessa assadeira, que é para não sujar muito. Olha, você vai pegar o quê? Você vai esmagar a massa aqui, apertar ela do centro para as bordas. Sempre preservando o finalzinho, a borda, não amassa tudo não. E é bom que se fizer isso aqui, você já vai treinando para fazer a massa grande. Olha aqui, olha. Vai amassando e preservando. Vai deixando, fica parecendo mais fininho. Olha aqui, olha aqui, vai amassando, compactando o meio, vira, faz dos dois lados isso, tá? Vira. Aí você pega, você faz isso aqui para sair o excesso de farinha, olha. E você já vai alargando ela devagar, olha. Devagar. Vai esticando ela devagarzinho, olha. Olha aqui. Vai girando, esticando. É de leve, pessoal. É bem, olha, já até furou. A gente emenda. Olha aqui, olha. Vou colocar aqui, só para arrumar, um pouquinho de farinha. Se por acaso acontecer isso aqui, olha. Um furo. A massa é bem fininha, né? Você junta aqui, aperta, consertou. Tá vendo? Você arruma aqui a massa. Olha, eu fiz essa massinha aqui com 100 gramas de massa fresca. Eu pesei para fazer uma pizza pequena mesmo, tá? Se você quiser fazer um pouquinho maior, você aumenta para 120. Não pode ser muito grande, mas também depois não pega lá na frigideira, né? Entendeu? Olha aqui. Agora essa massa eu vou levar lá na cozinha e vou fazer, colocar ela na frigideira. E vou fazer a montagem lá para vocês verem como é que fica. Tá bom? E depois tem o toque, tá? Já volto. Aqui pessoal, aqui já tem a frigideira, já está bem quente, tá? Está bem quente mesmo. Eu deixei agora o fogo, esquentei ela, deixei o fogo baixo aqui. Aqui está a nossa massinha, né? Entendeu? E você pode pegar ela com a mão mesmo, porque ela ainda não tem nada. Colocar com a mãozinha em crema e acertar ela aqui. Dá para não se queimar, né? Ó. Aí. Daí para frente, nós vamos montar a pizza. O fogo está baixo, tá? Vou colocar um pouquinho de molho. Dá para fazer maior. A frigideira, dá para fazer um pouco maior. Agora vamos colocar queijo. Lembrando que os exageros estragam tudo, né? Melhor não exagerar muito, não precisa colocar muito, porque isso aqui vai derreter, vai espalhar. Entendeu? E vou colocar também uma folhinha de manjericão aqui. Já vou pegar e já volto. Bom, fui lá agora na horta, peguei rapidinho aqui, ó. Folhinha de manjericão. Vamos colocar assim de forma ajeitadinha, né? E agora vamos tampar. E agora vamos tampar. Tampa aí e deixa um pouquinho. Deixa eu criar um calor aqui dentro, ó. Ó, a massa já começou a inflar, ó. Como num forno, ó. Aumentar um pouquinho o forno. O fogo. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Dá uma olhada aí embaixo como é que tá. Olha só. Fazinho aqui, ó. Ó que bonitinho lá embaixo. Tá assando, ó. Tá lindo. Ó. Rapidinho. Vamos colocar de novo aqui a tela. Deixa eu criar mais um bapho aí dentro. Pessoal, tudo muito improvisado, tá? Eu não tenho estrutura pra fazer filmagens profissionais, mas o conhecimento tá sendo passado de forma igual, ó. O queijo começou a derreter. Ó que graça. As bordinhas inflaram. Eu fiz ela. Dá pra fazer com massa até de uns 130 gramas e ia ficar bom. Tipo, pra cima de 150 eu acho que já fica muito grande. Ia ficar com a massa muito grossa. Tá bom? Mais uma observada embaixo. Já tá bom embaixo. Deu uma tostadinha embaixo já. Deixar mais um pouquinho só. Ficar de olho pra não queimar, pessoal. Tem que pegar cor, dourar, mas não queimar. Tá? Vou desligar o fogo. Ó. A mussarela já tá derretida. As bordinhas infladas. Vamos tirar daqui agora. Vou tirar daqui, vou colocar aqui, vou levar lá pra fora. E vamos fazer aqui mesmo, ó. Faz aqui mesmo. Presta atenção. Agora, que vai entrar a gambiarra. O segredo. O truque. Isso aqui, ó. Maçarico. Isso aqui vai fazer a finalização que, dessa forma, não teria. Aquele toque de assadinho do lado. Vou ligar o maçarico aqui. E vou dar uma assaricada bem de leve nos contornos. Bem de leve, ó. Tá me queimando? Ó. Ó. Olha isso. Olha. Olha isso. Olha isso, pessoal. Que maravilha. Olha que precisinha linda. Isso serve também, esse macete aqui? Serve pra você que tem um... Que tem um forno. Esses fornos que não atingem a temperatura aqui e deixam as pizzas brancas. Você pode fazer essa finalização aí. Esse macete é maravilhoso. Você pode fazer isso nas pizzas. Essas pizzas que tem esses fornos... Forno guilhotina que deixa as pizzas brancas. Todo forno que deixa a pizza branca. Você pode finalizar assim, ó. Olha o visual. Olha isso. Que linda. Que linda. Vou lá pra fora agora pra gente... Conversar mais um pouquinho. Falar sobre isso. Bom, gente. Tá aqui, tá pronta. Vocês viram lá. Fiz lá dentro agora, né? Usando o celular. Isso aqui... Fica uma delícia. Né? Aí eu... Responde um pouquinho de orégano. Porquinho de orégano. Vamos baixar aqui pra ver. Pra ver melhor. Aí. Um azeite. Peraí, vamos pegar um azeite. Aqui, ó. Vamos colocar um azeitinho aí, ó. Olha isso. Sensacional. Fica melhor de que muita pizzaria meia boca aqui pra ver. Bom, olha embaixo como é que ficou. Perfeito. Ó. Tostadinha. Com certeza crocante. Bom. Esse macete do maçarico, pessoal, é fenomenal. Ele é fenomenal. Pode ser usado em muitas coisas. Mas é muitas coisas mesmo. Dá pra fazer a finalização. E você ganhar esse aspecto de uma coisa tostada. E o tostado na farinha, ele libera um sabor, assim, incrível. Um sabor de tostado. Esse negócio branco, aquelas coisas brancas, é muito feio. Então, quem faz aquelas pizzas brancas, quer ter um aspecto melhor. Não dá pra comprar um forno ainda muito bom. Então, você pode fazer isso que é um, tipo assim, uma gambiarra. Mas que funciona. Então, hoje eu sou fabricante de forno hoje. O meu forno que eu desenvolvi é pra justamente deixar a pizza num aspecto assim, rapidamente. Mas não é todo mundo que tem condição de comprar um forno agora. Ou então, às vezes, não é isso que você quer. Você não quer trabalhar com isso. Então, pra quem quer ter uma pizza bacana, bem bacana mesmo. Olha aqui, olha que graça. Olha isso. Olha isso. Vou comer daqui a pouco. Vou comer daqui a pouco, ainda que eu tenho um... Eu estou no momento do meu jejum. Mas olha isso. Valeu ou não valeu? Fica com a dica aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. Quem fizer depois, comenta comigo aí. Faz uns comentários aí. Vê se... Me fala se deu certo. Entendeu? E se alguém quiser mais alguma informação sobre isso, me pergunta. Eu falo na boa. Estou aqui pra ajudar. Estou aqui pra gente ir juntos. Melhorar nossos produtos. Estou aqui pra gente ir juntos.